Oi, então, pelo visto agora a torneio de azelera eletrônica tá na moda. E o acessório, né? Como São Paulo Fashion Week, vai ser na cadeia. Também vai ser um vestido com revólver. Que agora só aparece o cara com torneio de azelera eletrônica dançando no meu TikTok. Eu sei porque vocês foram presos. Vocês dançam mal pra caralho. Assim, o tempo de comentário de mina babando em cima dos caras é sensacional. Também as mina perguntando você foi preso pelo quê? Ah, ficou ok. Homicídio? Ah, tudo certo. Acontece. Abuso? Ah, tudo certo. Também tem um fetiche. Agora, se o cara foi preso por bater em cachorro, aí não, né? Aí não encosta na meio... Mas as mina aceita o negócio, entendeu? O cara fala que foi preso por abuso infantil. Mina aceita. Fala, não, tá tudo bem. Tá aqui minha filha, ó. Toca na belinha. A mina acaba se casando com o goleiro Bruno. Sei, eu sei. Teve probleminha com a ex. Mas olha que cara bom. Ele fez janta pros cachorros. Tudo bem, os cachorros reclamaram, né? Tinha cabelo na comida, mas... Assim, o cara é traficante, assassino, ladrão. Tava dancinha sem camisa pro TikTok. Eu sei porque você tá de torneio de azelera. Porque nem a cadeia quis ficar com você, amigo. Mas o Dumber olha pra você e fala, amigo, para um pouco, tá? Tá me deixando enjoado. Tchau, tchau, tchau.